Maria Chica Acessórios, mais uma vez participando do programa para mostrar as novidades. Se você vai me perguntar, tem tanta novidade assim? Pior que tem. A Maristela trabalha com as melhores marcas, com todas as marcas de luxo do mercado nacional. E aí, toda semana, chegam novidades. Além, claro, das promoções especiais que continuam, de Camila e de Estela. Mas o programa não é de promoção. A gente vai estar falando da Serpui, que é uma das melhores marcas em termos de clutch. Todas essas peças aqui são da Serpui. Olha o luxo disso. Cores básicas, trabalhada em madre pérola e madeira. Olha só. E aí tem a alça que você pode estar optando por usar ela dessa maneira, que tem muita gente usando, ou então você usa da maneira tradicional, como uma carteira. E o tamanho dela é bom, que cabe celular, né? Todo mundo quer saber se cabe celular. Essas da Serpui cabem o celular. Agora, independente de celular ou não, olha o luxo dessas peças aqui da Isla. Olha isso. É o globo. Olha que luxo isso. E o tom dessa peça aqui é um preto misturado com chumbo, né? Olha que peça maravilhosa. E aí tem no preto e aí tem também na versão transparente. Olha que peça maravilhosa. Espojada, moderna, fashion, né? Eu achei isso aqui maravilhoso. De repente você, né, mais jovem, digamos assim, aí quer usar uma peça diferente. Essas peças, esses globos da Isla, são um luxo. As novidades que a gente vai estar mostrando hoje são da Tea Rigoni, que é uma das marcas que trabalham com peças sofisticadas, muito bem elaboradas, que parecem joias. E a Tea Rigoni, na verdade, ela está na L desse mês. Essa aqui é a revista L de janeiro. Olha a capa. Dentro nós temos um editorial mostrando essa peça, que é essa aqui que a gente tem aqui. Maristela comprou ela em diversas cores, né? E aí aqui dentro também tem todo um editorial com essas peças. Aqui tem mais uma peça, que é esse brinco aqui que eu mostrei agora para vocês. Bom, olha as produções, a mistura de cores. Lindo isso, né? Bom, agora vamos falar aqui da Tea Rigoni, então. Olha essa coleção, o luxo disso aqui. Na estação passada, a Dolce e a Gabbana trabalharam com essas flores. E aí a Tea Rigoni veio com essa inspiração. Lembrando que a Tea Rigoni também exporta essas peças para a França. Olha o luxo disso aqui. O toque é uma coisa impressionante. E a mistura com os cristais, que eu acho que dá um efeito elaboradíssimo. Olha esse anel. Olha como fica isso no dedo. Maravilhoso, né? Aí tem a ponteira, tem o brinco um pouco maior, como está na revista L. Tem o bracelete e tem o colar longo. Aí se você não gosta de rosa, não tem problema. Nós temos o verde. Olha só o verde aqui. Na verdade é um tom de menta isso, né? Olha que coisa bonita. Aí tem o anel também, o colar longo e os brincos. Olha o amarelo. Olha o luxo disso aqui. Porque a flor, na verdade, é uma coisa fosca, não é uma coisa em alto brilho. E os brincos, eles são um diferente do outro. Olha esse, então, de melancia. Olha, esse aqui já tem mais metais e cristais. Esse tem um pouco menos. E aí tem o colar longo, tem a pulseira, tem o anel, tem outros anéis menores aqui. E tem essas pulseiras aqui que você pode estar complementando. Olha que coisa bonita. Agora me diz o que é esse aqui claro, esse off. Olha que peça delicada. Aqui nós temos um brinco, aqui nós temos outro brinco. Olha, eles parecem a mesma peça, mas são diferentes. Olha que coisa bonita. Aí aqui nós temos só a ponteirinha, tem o anel, tem mais esse anel grande também, como eu mostrei agora há pouco para vocês. Olha o efeito disso. E aí tem a pulseira e tem o colar. Lindo, né? E tem esse tom de azul claro também. Olha que peça bonita. Os brincos, o colar longo, mais uma vez as pulseiras. Olha só. E anel e a pulseira também trabalhada. Isso aqui você não precisa usar tudo. Você usa as pulseiras, por exemplo, e esse colar. Ou as pulseiras e o anel. Aí você pode usar em uma versão mais dia a dia. E aqui nós temos esse outro que é um tom de chá. Olha que peça bonita. Aqui o brinco já é longo, um pouco maior. E aí tem o anel na mesma proposta. Olha. Ou se você quiser, você pode optar por este brinco, que é diferente o modelo, que vai na mesma linha do anel e desse colar longo. Olha, isso aqui é uma família. E aqui nós temos um anel que você pode estar fazendo a mistura e as pulseiras também. Ou seja, dentro de uma mesma família, das mesmas cores, tem várias opções em brinco e em anéis que você pode estar optando de acordo com o seu estilo. Agora, se você quiser usar as flores, mas quer uma coisa mais discreta, também tem. Olha só essa produção. Isso aqui é um tom de chumbo. Olha esse colar. Super delicadas correntes. Aí tem o anel. Um anel grande. Olha só o tamanho dele. Cravejado de cristais, de mini cristais. Aí tem a pulseira. Rosas grandes, menores e pequenininhas. E na mesma linha, esse colar longo. Isso aqui na roupa dá um efeito maravilhoso. São pérolas, em tom de prata e aí em tom de chumbo as flores. Olha o brinco. São duas bolas ovais. Olha que coisa bonita isso. Eu, pelo menos, achei muito bonito. Aí tem no tom de champanhe. Olha, o mesmo colar que a gente mostrou agora há pouco. Nesse tom de rosê, na verdade. Olha que luxo. E aí aqui a pulseira. Mais dois modelos de pulseiras diferentes, um pouco mais delicadas. Aí a ponteirinha. E aí tem o brinco um pouco maior. Olha. Você tem a ponteira e tem o brinco em forma de rosa também. E aí tem dois modelos de anéis. Um maior e o outro médio, que é pra você optar. E aí tem essa proposta no dourado. Olha que coisa bonita isso aqui. É um ouro velho, né? Olha o colar, que peça maravilhosa. Olha a pulseira. Outro modelo de pulseira. O anel, a ponteira e o brinco um pouco maior, combinando perfeitamente. Lindo, né? São as flores deixando você mais bonita e mais sofisticada. Você viu? A Terrigone, ela é iluminada na hora de criar essas produções. E você não encontra nada no mercado, nem entre as marcas que a Maria Chique vende aqui em Cascavel. Parecido. Ela tem uma linha própria. Ela vai nessa linha mais de joalheria, eu diria. Porque você pega uma peça dela e você tem certeza que aquilo é uma joia. O acabamento, o material que ela usa. Por exemplo, essa coleção de flores aqui. Olha o luxo dessa peça. Me diz se você encontra algo parecido. Por isso que ela exporta suas peças. O mercado internacional é um grande foco da Terrigone. Ela trabalha muito forte isso e ela vende muito bem suas peças. Se você gostou, passe pela Maria Chique Acessórios na Rua Paraná ou no Cascavel Hotel e Shopping. Faça suas escolhas e aí destine com mais elegância e mais sofisticação em qualquer evento social ou no seu dia a dia. Você está assistindo a Vila da Moda. Oferecimento.